Será que não seria melhor pra nós dois que a gente entrasse num acordo e resolvesse de vez essa separação? Eu não pretendo me casar com o Tony. Eu não estou namorando um garotinho que tem a idade pra ser meu filho e está me pressionando pra casar de papel passado. Portanto, meu querido, pra mim não faz a menor diferença que as coisas continuem do jeito que estão. Ai, Deus. Doutor Glauco. Não, agora não, dona Celeste. Eu não vou receber ninguém, dona Celeste. Por favor. Polícia. O senhor está preso. Dona Celeste, por favor, avise o meu advogado e também o Laerte. Sim. O que é isso? Por que vocês estão fazendo isso com ele? Não, 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 não. Adeia. A culpa é sua. Tudo por sua causa. Tudo por sua causa. Minha. Está louca. O que essa mulher está dizendo? Eu não consigo avisar o doutor Laerte. Espera. Espera. Espera, deixa eu te ver com o meu avão. Eu não consigo avisar. 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 Foi você. Só pode ter sido você. O que você fez com ele, Eide? O que você fez com ele, lurdinha? Você! Você é um atraso na vida do Glauco! Eu? Tudo isso podia ter sido evitado. Tudo! Se você tivesse caído fora! Você estava chantageando ele, que eu sei. A Raíssa me contou, tá? O que você inventou para fazer ele ser preso? Fala, Eide! Eu não inventei nada! E não precisei inventar nada! Ele está sendo preso porque merece! Ele está sendo preso por aquilo que ele fez! Ele está sendo preso porque não abriu os olhos a tempo! Porque não saiu dessa relação ridícula que ele está tendo com você! É por isso que ele está sendo preso! Tá vendo o que você fez? Tá vendo o que você fez? Você expôs o Glauco com um ridículo enorme na frente de todos os amigos dele! Imagina! Um homem que sempre foi respeitado, sempre teve credibilidade, sai por aí fantasiado, feito um garotão! Então era isso mesmo, né? Você chegou ao ponto de chantagear o Glauco para ele terminar comigo! Ah, pra mim! Chega, quer saber? Espera! O que ele fez de errado? Lavou dinheiro! Fraudou o imposto de renda! Ou você acha que está lidando com algum santo? É, Lourdes? Você acha que o Glauco Lopes Prado é algum modelo de mérito, virtude e honestidade? Mentira! É mentira! É mentira, Idê! Alô, doutor Laerte? Por favor, assim que o senhor ouvir esse recado, liga aqui para o escritório do doutor Glauco. Eu preciso falar com o senhor, é urgente. Tá obrigada. Tchau! I'm looking, what do I see when I...